E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo Só a lama, né? Que faz tudo ficar mais difícil O Ellington Medeiros tá ali na rua E a gente tá preparando tudo pra uma bela surpresa no canal Eu falei até ele, fica olhando ali o negócio Aí ele tá lá em cima da moto Olha lá Quem será que vai ganhar isso aí? Acompanha E rapaz, tudo bem? Tudo bem, Miele? E aí gente, que família mais linda O pessoal tava com saudade de vocês Como é que vocês estão? Como é que tá, Miele? Nós estamos bem, graças a Deus Melhoremos já Estamos indo pra igreja Fazendo a vontade do Senhor, graças a Deus Certo E estamos muito felizes Muito, muito felizes mesmo Tá tudo tranquilo por aqui Tudo bem, graças a Deus Quero agradecer primeiramente Deus Segundo o povo que nos assiste O pessoal do canal é maravilhoso Também pela pessoa que tá aqui também com a gente Acompanhando a nossa família Que Deus colocou em nossas vidas Que é um canal de bênção Que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa A coisa que Deus tá usando E que Deus possa estar dando saúde Nós estamos aí Tô até meio rouco ainda da virose Ainda tá se recuperando, né? Tô me recuperando E estamos aí, feliz Muito feliz mesmo Pronto Miele, deixa eu te fazer uma pergunta Nada a ver essa pergunta que eu vou te fazer Tá bom? Mas você vai me responder com toda sinceridade Tem roupa pra lavar aí? Tem, bastante Tem muita roupa pra lavar? Quando é que a senhoria teria lavar? Você escolhe no dia da semana? Como é que você faz? Eu escolho assim, dia de sábado Eu lavo às vezes É Então eu pedi-se hoje Pra tu dar um teste nesse tanquinho pra gente Tu faria isso pra gente? Aqui nesse momento, o pessoal do canal? Faria? Então bora Pega lá umas roupas Bora ligar esse tanque, galera Porque eu tô sentindo alguma coisa hoje diferente, viu? Bora lá Ele vai molhar as roupas e vai parar Aí eu vou ficar molhado aí Como assim? Não entendi Porque ele trava Ele trava? Aí eu vou ficar aí de morro Não tem nada não Vamos ver Parou Quando esquentasse o motor ia parar? Parou, galera Ela disse que Segundo ela, quando o motor esquenta A máquina para E realmente parou Mas continua Pode botar o sabão Que a gente vai Vai dar um jeito O esposo dela vai tentar não organizar aí Voltou Voltou Ressuscitou Pronto, voltou Voltou, voltou Tá com cheiro de queimado Tá, vamos tirar a tomada E vamos aguardar um pouquinho Por favor Galera, o tanquinho parou A gente tirou da tomada Que é pra Né? Tava com cheiro de queimado E agora, Miele? Agora é claro Bem que tu falou Que quando ligasse a máquina Que a roupa molhasse Ia te deixar na mão Agora eu tô na mão mesmo Ai, gente Mas tá certo É assim mesmo É, assim mesmo Fazer o que? É, fazer o que? Minha, as coisas da vida E é novinha Novinha, novinha, novinha Novinha da loja, gente Essa máquina Meu Deus Que máquina linda, galera Linda, linda, linda Olha essa cor que a gente escolheu Uma cor maravilhosa Eu tô muito feliz Muito, muito, muito feliz mesmo Que maravilha Coração Tô feliz Quero agradecer muito Muito a vocês Que Deus possa Retribuir Todo mundo Todo mundo Que tá ajudando Todos vocês Que no meu coração Era uma máquina dessa Que eu queria Sério? Que legal, gente Que maravilha Meu coração era dessa Deu certo Deus é pouco Deus sabe o que faz Vocês são mesmo anjos de Deus É um presente Pra família De vocês E a gente Tem muito prazer Em acompanhá-los Tá bom? E Deus tem muitas coisas Reservadas pra vocês ainda Tá bom? Obrigada É Muito feliz Muito feliz mesmo Nós estamos muito felizes Com tudo que o povo do canal Tá fazendo Pela nossa família Amém Que a gente vai Apresentar vocês Em oração Que Deus possa Abençoar a vida de vocês Que vocês sejam Benção E que Deus possa Abençoar fortemente A vida de vocês É isso Da mesma forma Que estão abençoando a gente Também, né? É isso aí Todos podem Vão ser recompensados Da mesma forma também Verdade Amém Se hoje a gente Tá sendo abençoado É porque a gente Tem um Deus E confia nele Amém É isso aí E enviou esses dois anjos aqui Pra chegar até aqui Pra ajudar nós Gente Obrigado Missão cumprida Obrigado pelo café Obrigado por tudo Obrigado Por acompanhar as nossas Loucuras Meu é que ficou lindo Mata Descondido Nessa máquina Durante 30 minutos Eu enrolando a miele aqui Mas no fim Deu tudo certo É isso mesmo Obrigado por fazer parte Do nosso canal Eu tenho carinho enorme Por cada pessoa Um abraço E Deus abenço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau